É mais um, hoje com o Homem-Bomba, Bomberman, e hoje com a Sofia aqui que vai jogar comigo, porque a gente combinou de fazer um Bomberman Strip, né gatinha? Não tava combinado não, mas não gostou. Bom, isso aqui é do Super Nintendo ou Nintendo? É Super Nintendo, jogava no meu Super Nintendo antigo, usado, durou muito tempo. Tá, vamos tentar aqui. Um Win? Não, põe mais. Dois Win, tá bom. Explica aí que esse jogo aí eu só joguei no abulador, não joguei na época não. Eu sou branco. A gente tem que jogar a bomba e temos que matar os amiguinhos. Cuidar pra não morrer, porque se você morrer acabou. Acabou pro estado islâmico isso aqui. Não tem nada ainda. Na verdade eu só sei matar a bomba. Eu gosto de pegar um negócio que chuta. Ai, matei? Eu gosto do que chuta. Qual que é o que chuta? É só você chegar perto, mas tem que pegar. Tá vendo que tem esse troço aqui em cima do chute? Tem que pegar essa porcaria aí. Ah, eu morri. De bobeira que eu queria chutar. Acabou. É, é de dois. É melhor. Eu tenho que ganhar duas pra ganhar. Eu jogo pra cacete isso aqui. Uma vez eu joguei isso aqui com os amigos. Já pegou no chute agora. Seguei aqui no chute. E o chute. Tinha um que era meio viciado, pra variar. Mas eu jogava bem. Agora vai começar a diminuir. Minha bomba tá potente. Mata bem. Calma. Tô esperando... Tô esperando acabar um negócio aqui. A parada é chutar. Agora ele não diminui mais. Se eu for malandro, eu consigo chutar... Morri! Fui burro. Fui burro, morri. É melhor de dois. Esse azulzinho que não pode ganhar. Tem que matar o azul. Tem que matar o azul. O mapa acho que não muda, porque as coisas estão no mesmo lugar da outra vez. Ih, eu morri. Como assim? Fui burro. Esqueci que eu tava sem o chute. Foi isso que aconteceu comigo da outra vez. Esqueci que eu tava sem o chute. Tudo bem, tem que aprender a jogar. Por que a gente parou de jogar esses jogos, né? Não sei, porque esse jogo é legal pra cacete. Eu não sei. Essa é qual? Amélia? Amélia. Agora só tem dois. Se o azul ganhar, acabou. O azul ganhou. É isso aí, rapaziada. É isso. Nós somos merda. Foi. Nós somos merda. Valeu. Tchau. 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 Tchau.